Guerreiros vão lutar Carina, consagração O cinturão, a eternição O sangue, a carra, a dedicação Sem compromisso Vem, vem! Vem pra disputa Traz na procura De um eterno campeão Alonso e compromisso Alonso da morte Lutar essa história é pura emoção Vem pro tudo, vem pro tudo É só paixão Alonso da morte Alonso da morte Vem pro tudo, semrem Vem pro tudo, venham A perda do homem cresceu, a luta do povo é doente, Encaro, encaro! O povo sem medo conquista o amor, eterno, Tuolite, tuolite, é inspiração dos seus motivos, Pega o seu braço, batalha amada, Com a arte, entra o barulho, Entra na roda, entra na roda, Eu quero ver o índio dançado, Luka, 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 Luka. Alegrinha, bateria, alegria! O queEMpriza contando o peito mal? Luka, 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 Luka... Apreteu, a respeitar, reconhecendo os divinos ao seu valor, Eu s食ai, em行了 ja, Luka lua espiracenera, De volta do desafio, Só dançou o barato de dor, o canal O sangue agarrado é a liberação Sem promisso, vem pra disputa Na água por azul, vem pro campeão Hoje sempre vamos, sempre vem no barato Fudeu, 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 fudeu A bateria testemunha 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 E aí 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 E aí